Olá, rapaziada! Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. Pra você que não me conhece ainda, tá caindo de paraquedas, não tá entendendo nada, muito prazer. Meu nome é Luíde e hoje eu vim trazer aqui pra vocês mais um react. Isso! Mais um react! Oi, eu vou estar aqui falando um pouco sobre a luta do Popó com o Bambam, velho. É, é, é. O pessoal falou, pô, você não vai fazer um react sobre a luta, não. Eu confesso a vocês que depois que eu assisti a luta, depois que eu vi a luta, eu falei, não. Isso nem merece um react, não, porque, pelo amor de Deus, falcatrua, velho. Essas lutas estão sendo armadas e forjadas no intuito de arrecadar. Os caras fazem aquele show todo do lado de fora, falando que vai arrancar a cabeça, falando que não sei lá o quê. Atuando, falando que é inimigo um do outro, vai chegar lá dentro, lá, velho. Não entregar nada. Isso, não entregou nada. Então nós vamos ver um vídeo aqui e depois eu vou dar o meu papo. Você está ligado aqui com o nosso canal? A gente não tem mimimi, a gente não derraba o preço com ninguém. A gente expressa a nossa opinião, fala o que pensa e é isso aí, entendeu? Mas antes de eu colocar o vídeo aqui, como eu costumo dizer em todos os meus vídeos, já senta o dedo no botão, já se inscreve no nosso canal, já deixa aquele like gostosinho e compartilha os nossos vídeos pra nos ajudar a crescer aqui no YouTube. Outra coisa também, me segue lá no meu Instagram, meu Instagram é esse que está aqui embaixo. Me segue lá, lá eu posto alguns conteúdos que geralmente eu não costumo postar aqui no YouTube. Então lá você vai me acompanhar dia a dia nos stories, entendeu? Então é isso aí, pessoal. É nós, estamos juntos. Vamos aqui ver um vídeo aqui. Depois desse vídeo aqui eu vou dar o meu papo pra que vocês possam entender o que eu estou falando. O vídeo é esse aqui, presta atenção. Rapaziada, rapaziada, o negócio pegou fogo ao olho, atinado o cara, atinado. Pegou porque pegou sem querer. Você está falando que eu não bato o quê? Opa, não bate. Ó. Aí galera, estou muito feliz, lutei com esse campeão aqui, essa fera aqui, foi uma honra, a primeira vez minha, a mão do cara é pesada demais, o índice não aguentou bem. Parabéns. Não, deixa eu falar, esse cara me perturbou muito, perturbou muito, velho. Fizemos um show, né, cara? Caramba. Fizemos um show, um show de milhões. Tudo, sua internet bombou, seus patrocinam parabéns, os meus também parabéns. Fico feliz e fico feliz de ter sido semi-nocauteado pelo campeão. Bolso cheio. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Ai, ai. Show o final da luta, os cinturões do popó lá atrás. É complicado, velho. Então, esse é o vídeo, pessoal. Esse é o vídeo. Você viu ali que o Popó e o Bambam gravaram o vídeo junto, falando que foram campeões de não sei o quê. Na realidade, velho, na realidade, vou dar o meu papo. Eu não sou contra. Beleza, os caras estão fazendo a parte dele da mesma forma que tem as pessoas que gravam o vídeo ali para conseguir ganhar o seu dinheirinho, para conseguir ali arrecadar o pão de cada dia. Mas isso aí, velho, é complicado. É enganar o povo. É enganar o povo. Quantas pessoas ficaram até mais tarde vendo a luta, porque eles criaram essa rivalidade, esse pós-luta aí o tempo todo, gravando vídeo, dando soco, melancia, falando que ia arrebentar o outro. O Popó falou que ia bater com gosto. O Popó falou que ia acabar com ele. E aquela cena toda. E isso gerou uma expectativa no pessoal. O pessoal ficou tudo... Nossa, é rivalidade. Meu Deus, é o Popó e o Bambam. O bicho vai pegar mesmo. Nossa, o que é isso? O Popó vai arrancar a cabeça do Bambam. E outros na expectativa. Nossa, se uma mão do Bambam pega, vai nocautear o Popó. É, vai moer os tricampeão mundial dele. Vai ser uma coisa absurda. Aí chega na hora, velho, da luta. O que que acontece? O Bambam parece que deu a cara para o Popó bater. O cara estava tão ansioso para acabar, para botar a mão na grana que ele tinha ganhado. Porque o foco do Bambam nunca foi lutar com o Popó. O foco do Bambam sempre foi o dinheiro. O dinheiro. Dinheiro. Ele não estava... Vou falar para você que poucas das vezes o Bambam mostrou treino. O Bambam nem treinando estava. Essa é a real, velho. Essa é a real. O Bambam não estava treinando. Porque o Bambam, ele só queria subir lá, entrar no ringue, para o Popó finalizar ele logo, para ele botar a mão no dinheiro. Essa é a verdade que ninguém conta, velho. Essa é a verdade que ninguém conta. Essas lutas aí que o pessoal... Na realidade, a luta que o Whindersson Nunes fez, ele mesmo deixou claro. Porque o Bambam, pela grandeza dele, pelos títulos dele, ele era um cara bastante desconhecido. Então, o Whindersson Nunes levantou essa luta para fazer o Popó conhecido. Para mostrar o tricampeão que a gente tinha aqui, que muitas pessoas não conheciam. Então, o Whindersson Nunes fez isso para levantar o Popó. Aí apareceu vários outros, entendeu? Aí apareceu o Naldo fazendo esse show todo, depois desistiu. Aí apareceu... Aí foi o dublê. Aí veio outro cara lá, lutou. Hoje, o intuito desse pessoal de subir no ringue com o Popó, não é nem tentar nocautear o Popó, não. É para ganhar dinheiro. E isso arrecada muito dinheiro. Então, o foco do Bambam foi esse. Arrecadar dinheiro. Por isso que ele fez essa cena toda, participando de podcast, chorando, falando que ia chocar o mundo, que ia nocautear o Popó. É complicado, velho. Complicado. Complicado demais. Então, é melhor os caras fazerem um teatro. Você já viu que as lutas da WWWC, que os caras sobem em cima da corda, pulam em cima do outro, dá soco, nem sangue sai? É melhor fazer isso, velho. E com o tempo, velho. Querendo ou não, esse hype do pessoal querer apostar, de ficar vendo, porque os caras sabem que, tipo assim, que isso vai virar um, tipo assim, encenação. Igual essas lutas que têm acontecido, é encenação, velho. Encenação, infelizmente. Então, esse é o meu papo. É, mas igual o Nego Di. Que Nego Di não, tô confundido aqui, porque eu vejo o Nego Di falando direto. Aí eu tô aqui com o Nego do Borel. Cantou, cantou de galo, falou, falou. E no final não fez nada. Ficou correndo, circulando o ringue. Cansou. E no final o juiz deu a vitória pro MC Gui, porque nem o MC Gui bateu. Pra mim, que tá ali, não foi luta nenhuma. Ficou correndo um, correndo pro lado, correndo pro outro. E no final, Nego do Borel cansou e deu aquele fiasco que foi, velho. Mó fiasco. Então é isso, pessoal. Se você concorda comigo, se você discorda, deixa nos comentários aí. Se inscreva no nosso canal. Deixa aquele like gostosinho. E compartilha nossos vídeos pra nos ajudar a crescer aqui no YouTube. É nós, tamo junto. Ah, ah, ah.